Se inscreva na TV Galo e ative as notificações Instituto Galo, Ministério Público, Asmari e Abralatas se unem em prol de mais uma causa de relevância social estimular a coleta seletiva e o destino adequado do lixo que tem impactado negativamente na vida dos catadores de BH Esse material reciclável chegando até a nossa porta as asas na porta da associação é trabalho e renda para nós é menos gasto e o que vai fazer falta na nossa mesa porque a gente passa caminhão para buscar motorista, comestível é muito claro para nós, então vai ajudar nós muito A força do Galo também será fundamental no desenvolvimento de campanhas para combater o preconceito contra os agentes que trabalham nesta função Muito importante, com o nome que o atleta tem, com o nome que ele está onde é que ele está hoje, é muito importante para nós não só para a bela do vento, mas para o mundo E olhar para os catadores que fazem um trabalho fundamental para a proteção ambiental e para a inclusão e olhar para o meio ambiente, porque isso é reparação ambiental, é recuperação ambiental e voltado a renda e cidadania, isso é muito importante Então o Galo dá um bom exemplo para os outros clubes Eu como atleticano, óbvio, fico muito feliz de ser o nosso Galo querido que esteja cuidando das pessoas como está sendo feito agora Após firmarem o compromisso, o Abra Latas e o Instituto Galo ofereceram aos catadores um almoço de Natal para celebrar o encontro e o início de uma grande parceria Estamos muito felizes com essa parceria O Cada Lata Conta é um programa que trabalha educação ambiental junto ao consumidor para ressaltar a importância do descarte adequado dos resíduos e de considerar o impacto ambiental das escolhas que ele faz E o Atlético Mineiro recebeu de portas abertas esse nosso projeto e a possibilidade da gente construir juntos mais ações a partir de 2022 que possa aliar as ações do Instituto Galo com essas de educação ambiental que o Cada Lata Conta promove por todo o Brasil Nós estamos unidos as nossas forças para ajudar os catadores de materiais de lixo a ter o lixo na sede deles para facilitar o trabalho deles porque hoje eles gastam com transporte, outros até transportam puxando o carrinho Então nós vamos dar uma ajuda a eles nesse sentido O presidente Sérgio Coelho ainda fez uma surpresa para os colaboradores da Asmari Para que todos eles, da Asmari, vão ao estádio jogar no Galo E ainda prometeu um ingresso no jogo para os catadores? Não só o ingresso, no próximo jogo do Galo Eu pedi ao Tiago, que é o nosso senhor do Instituto Galo para ver quantas pessoas que eles têm para ir ao jogo Vamos determinar o número de 100 a 200 ingressos Vamos levar eles lá para torcer para o Galo E quero estar presente lá junto com eles também E os catadores agradecem É muito importante ajudar a nós, a sociedade da Asmari Não só a nossa sociedade da Asmari, como as outras instituições também Vai ser muito bom A parceria com o meu time do coração, com o Atlético Mineiro Nós estamos muito agradecidos por isso Ele falou que 150 ingressos para a sociedade da Asmari vai estar junto com nós Vai ser muito bom Obrigado Obrigado O que é isso?